A grana acabou Cinco dias antes de chegar o vale Pior que eu tô Com o esquema no jeito Cheia de maldade Tá me convidando pra sair E eu não quero dizer não Agora ferrou pra quem vou pedir Quem vai adiantar minha situação Faz um vale patrão, faz um vale patrão Tô liso no bolso, dureza cruel Faz um vale patrão, faz um vale patrão Quero levar a nega no motel Faz um vale patrão, faz um vale patrão Tô liso no bolso, dureza cruel Faz um vale patrão, faz um vale patrão Eu quero levar a nega no motel A grana acabou Cinco dias antes de chegar o vale Pior que eu tô Pior que eu tô Faz um vale patrão, dureza cruel Faz um vale patrão, faz um vale patrão Eu quero levar a nega no motel Faz um vale patrão, faz um vale patrão Tô liso no bolso, dureza cruel Faz um vale patrão, faz um vale patrão Eu quero levar a nega no motel Faz um vale patrão, faz um vale patrão